Dia 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 Então 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 Leva 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 Fazenda 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 Restaurante 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 Rapidez 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 Primo 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 Socorro 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 Álbum 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 Inverno 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 Dia Dia Então Então Leva Leva Fazenda 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 Restaurante Restaurante Rapidez 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 Primo 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 Socorro 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 Álbum 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 Inverno 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 Filho 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 Ódiam 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 Afim Álbum Avión Avial Ruble Bastão 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 Ótimo 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 Muitos 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 Tinta 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 Gordura 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 Ónibus 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 Esqueço 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 Filho Filho Ódio Ódio Avião Avião Bastão Bastão Ótimo Ótimo Muitos 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 Tinta 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 Gordura 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 Ônibus Esqueço Esqueço Pepele 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 Lavar 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Escalar 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 Chapéu 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 Juntes 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 Ouro 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 Bem-vinda 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 Verde 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 Papel Papel Lavar Lavar Para dentro Para dentro Escalar Escalar Chapéu Chapéu Junte-se Junte-se Ouro Ouro Acertar Acertar Bem-vinda Bem-vinda Verde Verde Impressão 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 Eu 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 Centro 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 Coração 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 Mapa 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 Pin 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 Amor 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 Erros 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 Água 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 Diff Diff Devo Devo Impressão Impressão Eu Eu Centro-me Centro Coração 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 Mapa 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 Eagle Amor 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 suave 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 livre 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 vermelho 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 sempre 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 friado 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 semana 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 nerafa 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 su su assim 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 queimar 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 sra 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 Livre Vermelho Vermelho Sempre Sempre Friado Friado Semana Semana Garrafa Garrafa Assim Assim Queimar Senhorita Ampla 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 Pai 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 Boço 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 Amiga 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 Falar 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 pássaro 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 salada 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 vista 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 preencher 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 como comun 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 ampla ampla pai 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 bolso bolso amiga amiga falar falar pássaro pássaro salada 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 Como conhecer, 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 portão, portão. Descansar, 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 repetir, repetir. Repetir, repetir. Maio, maio, maio. Velho, velho. Velho, apartamento. 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 Bebê. 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 Bola. 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 Cava. Conhecer. Conhecer. Portão. 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 Descansar. 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 Eu acho. Vale. Depois. Cama. Cama. Acama. Bebê. Bebê. Bola. Bola. Cava. Cava. Açúcar. 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 Estação. 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 Louco. 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 Homem. 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 Montanha. 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 Clima. 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 Brač Bračo. Bačo. Bačo. Kupe. Genčil. GENTIL 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 ENTRE 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 METRO 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 AÇUCAR AÇUCAR ESTAÇÃO ESTAÇÃO LOUCO LOUCO HOMEM HOMEM MONTANHA MONTANHA CLIMA 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 BAXO BAXO GENTIL 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 ENTRE ENTRE METRO 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 COMPUTADOR 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 Dizer 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 Pustar 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 Punt 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 Porquê 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 Por que? Terra Sal 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 Guerra 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Computador Computador Amarelo Amarelo Dizer 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 Postar 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 Ponte Ponte Por que? Por que? Terra Terra Sal Sol Guerra Guerra Lugar Colocar Lugar Colocar Nuvem 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 Pão 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 De volta De volta De volta De volta De volta Ouvir 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 Fossi Menina 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 Osso 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 Ensinar 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 Coisa 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 Nuvem Nuvem Pão Pão De volta De volta Ouvir 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 Refeição Refeição Você 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 Menina 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 Osso 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 Coisa 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 Irmã 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 Curso 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 Supermercado 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 Deus 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 Mau 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 Genela 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 Presente 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 Março 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 Pedra 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 Pronto 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 Irmã Irmã Curso 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 Supermercado Supermercado Deus Deus Mau 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 Genela 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 Presente Presente Março 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 Pedra Pedra Pronto 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 Antes 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 Cidade 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 Caneta 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 Garfo 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 Metade 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 Taxi 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 Velozes 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 Lápis 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 Ombro 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 Messer Messer Maçã Maçã Antes Antes Cidade Cidade Caneta Caneta Garfo Garfo Metade Metade Taxi Taxi Velozes Velozes Lápis Lápis Ombro Ombro Meçã Meçã Sul 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 Cúcar 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 Dó 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 Cadeira 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 Cãe 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 Fugão 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 Rainha 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Balanço 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 Milhão 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 Sul 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 Colocar 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 Dom Dom Cadeira 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 Cém 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 Cegão 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 Rainha Rainha Com licença Com licença Balanço Balanço Milhão Milhão Folha 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 Ouvã 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 Mesh 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 Ganhar 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 Preto 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 Sem Sem Gosto 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 Pequeno 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 Pintura 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 Aqui 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 Folha Ouvâ Uuvã T andar Mas Ganhar Ganhar Preto Preto Sem Sem Gosto Gosto Pequeno Pequeno Pintura Pintura Aqui Aqui Brinquedo 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 Lembrar Caminhar 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 A fumaça A fumaça A fumaça Construir 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 Cedo 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 Perdão 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 Cor 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 Carimbo 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 Cantar 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 Brinquedo Brinquedo Lembrar Lembrar Caminhar Caminhar A fumaça A fumaça Construir 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 Cor Carimbo Carimbo Cantar Cantar Vista 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 Recioso 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 Porco 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 Muder 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 Aprender 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 Poucos 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 Evou 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 So So Só 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 Vista 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 Recioso Recioso Poucos Porto Porto Portanto Mover Aprender Aprender Cheiro Cheiro Poucos Poucos Flor Flor Avô Avô Só Só Som 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 Abril 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 Aja 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 Leve Biblioteca 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 Frente 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 Agora 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 Lidar Estre Lidar com Lidar com Lidar com Leste 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 Primavera 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 Som Som Abrir Abrir Haja Haja Leve Leve Biblioteca Biblioteca Frente Frente Agora Agora Lidar com Lidar com Leste 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 Primavera 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Vai 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 Apagador 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 Lua 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 Tubo Tubo Tipo 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 Têtre Sentar Pensar 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 Plantar 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 Mate 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 Mercado Vai Vai Apagador Apagador Lua Lua Tubo Tubo Tipo Tipo Sentar Sentar Pensar Pensar Plantar Plantar Mate Mate neck Calma 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 Topo Topo Certo 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 Seguro 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 Sombrio 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 Lavo 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 Clube 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 Gis 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 Cobertura 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 Excelente 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 Briante Briante Topo Topo Certo Certo Seguro Sombrio Sombrio Lavo Lavo Clube Clube Giz Cobertura Cobertura Excelente Excelente Cruz 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 Escola 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 Passar 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 Família Manter 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 Seu 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 Saia 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 Pausa 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 Frio 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 Barco 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 Cruz Cruz Escola 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 Passar 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 Família 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 Manter 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 Frio Frio Barco Barco Perna 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 Viazo 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 Importam 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 Tempo 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 Porta 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 Quam 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 Longo Endereço 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 Mentira 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 Guaxe 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 gás perna perna viado viado importam importam tempo tempo porta porta comum comum longo longo endereço 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 mentira mentira gás gás mandar 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 lá 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 não 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 dirigir 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 Ar Irmão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Quer 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 Quero Sino 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 Nadar Nadar Mandar Mandar Lá Lá Não Não Dirigir Dirigir Ar Ar Irmão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Quer Quero Sino Sino Nadar Nadar Pessoas 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 Vanda 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 Muito 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 Onze 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 Pol visão Pol visão Televisão 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 Escrever 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 Mangueira 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 Araya Areia 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 Vela 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 Trabalho 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 Pessoas Trabalho Pessoas 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 Banda Banda Muito. Muito. Onde. Onde. Televisão. Televisão. Escrever. Escrever. Mangueira. Mangueira. Areia. Areia. Vela. Vela. Trabalho. 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 Fogo. 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 Ela. 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 Tamanho. 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 Cabelo. 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 Comida. 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 Mudança. 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 Mudança Criança 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 Encontrar 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 Triste 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 Ontem 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 Fogo Fogo Ela Ela Tamanho Tamanho Cabelo Cabelo Comida Comida Mudança Mudança Criança 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 Encontrar 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 Triste 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 Ontem 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 Rocha 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 Enviar 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 Frequentemente 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 Fique Chic Chic Mueva Moeda Dar 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 Pinio 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 Waneca 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 Ocupado Porque Porque Rocha Rocha Enviar Enviar Frequentemente 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 Fique Fique Mueva 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 D D D D D D Pino Pino Waneca 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 Ocupado Ocupado Cibonete 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 Caminho 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 Era 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 Pugás 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 Deve Manhã 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Vente 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 Viagem 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 Doente 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 Siibonete 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 Caminho Caminho Era 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 Pogás Pogás Deve Deve Manhã Manhã Por aí Por aí Dente Dente Viagem Viagem Doente Doente Fino 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 Vêtata 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 Violino 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 Giste Cera Giste Cera Giste Cera Giste Cera Rosa 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 ? Colher Cole Colher Coel Lo Coel Piscina 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 Urama 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 Grama Discar 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 Ocultar 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 Refinum Refinum Batata Violino Violino Giz de cera Giz de cera Rosa Rosa Colher Colher Piscina Piscina Grama Grama Discar 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 Ocultar 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 Estúpido 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 Prazer 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 Ter 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 Passeio 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 Piloto 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 Conhecer 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 Almoço 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 Cheio 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 Sapato 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 Estúpido Estúpido Prazer Prazer Ter Ter Passeio Passeio Piloto Piloto Conhecer Conhecer Almoço Almoço Chave Chave Cheio Cheio Sapato Sapato Pergar 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 Molhado 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 Vaca 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 Rei 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 Relógio 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 Nunca 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 Banho 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 Escritório 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 Gato 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 Sorriso 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 Pegar Pegar Molhado Molhado Vaca Vaca Rei Rei Relógio Nunca Nunca Banho Banho Escritório Escritório Gato Gato Sorriso Sorriso Folha 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 Teste 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 Caloroso Vestido 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 Página 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 Tocar 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 Novo. 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 Casar. 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 Assento. 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 Folha. Folha. Teste. Teste. Caloroso. Caloroso. Vestir. Vestir. Página. 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 Tocar. Tocar. Rio. Rio. Novo. Novo. Casar. Casar. Assento. Assento. Concede. 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 Olium. 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 Banco. 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 Idiota. 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 Alguys. 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 Tênis. 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 Cega, 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 cuidado, 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 cuidado. Prato, 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 com sede, com sede, óleo. Banco, banco. Idiota, idiota. Alguns, alguns. Tênis, tênis. Câmera, cega, 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 Prato Par 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 Igreja 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 Violão 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 Vento 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 Deslizar 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 Bravo 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 Conduzir 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 Mosca 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 Senhor 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 Sport 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 Par Par Igreja 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 Violão Violão Vento Vento Deslizar Deslizar Bravo Bravo Conduzir 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 Mosca 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 Senhor Ex reset Senhores Exporte ésporte Novamente 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 Rompas 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 De gás De gás De gás De gás Campo 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 Retorna 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 Caso 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 Eles 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 Caminhava 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 OUVO USAR NOVAMENTE NOVAMENTE ROMPAS ROMPAS LIUGAS LIUGAS CAMPO CAMPO RETORNA RETORNA CASO CASO ELES ELES CAMINHAVA CAMINHAVA OVO 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 USAR USAR MÃO 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 PONTO 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 CHANTAR 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 BRANCO 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 JORDIN JORDIN ESTUDE 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 Boca 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 Acampamento 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 Mão Mão Ponto Ponto Buraco Buraco Jantar 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 Costumeiro Costumeiro Branco Branco Jardim 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 Estude Estude Boca Boca Acampamento 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 Depois D Depois D Depois D Caroto Teroto 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 Chegás 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 Metvo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Colina 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 Quadrado 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 Compreendo 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 Início 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 Amanhã 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 Depois de Depois de Ter outro Ter outro Chegar Chegar Meteor Meteor Esta noite Esta noite Colina Colina Quadrado Quadrado Compreendo Compreendo Início Início Amém Amanhã 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 Love You Love You Love You Amém Love You Amém Luta, 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 trem, 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 trem. Colega de classe, colega de classe, colega de classe, por, por, por. Por, começar, 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 começar. Sweater, estrela, estrela. Estrela, estrela. Todos, todos, todos. Camisa, 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 lábio, lábio. Luta, luta, trem, trem, colega de classe, colega de classe, por, por. Começar, começar. Começar. Sweater. Sweater. Estrela. 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 Todos. Todos. Camisa. 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 Perigoso. 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 Vapor. 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 espaço medicum 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 ver 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 cassete 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 madeira 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 tempestade 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 morto 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 perigoso 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 cenário 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 vapor 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 espaço 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 médico médico medicum 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 perig Done medicum medicum ver Tempestade Morto Morto Muito D Muito D Muito D Muito D Muito D A régua A régua A régua A régua Peça 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 Naquela 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 Música 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 Tufon 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 Tiu 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 Cópia Cópia De Cópia De Cópia Cópia De Patim 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 Just 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 Muito De Muito De Régua Régua Peça Peça Naquela 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 Música 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 Tufon 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 Tio Tio Cópia de Cópia de Patim Patim Justo Justo Morrer 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 Dedo 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 Vender 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 Surpresa 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 Trazer 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 Pat 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 Norte 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 Bandeira 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 Robô 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 Desse Ilha O A Vender Vender Surpresa Surpresa Trazer Trazer Par Par Norte Norte Bandeira Bandeira Robô Robô Ilha Ilha Vidro 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 Serviço 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 Enfermeira 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 Salt 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 Tomate 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 Corredor 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 Cortar 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 Modelo 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 Sonho 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 Vidro Vidro Serviço Serviço Enfermeira Enfermeira Cão Cão Saltar Saltar Tomate Tomate Corredor 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 Cortar Cortar Modelo Modelo Sonho 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 Video 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 O vídeo Eu fulguete Eu fulguete Eu fulguete Eu fulguete Também 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 Livro 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 Deixei 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 Bolsa 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 Rico 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 Vídeo Vídeo A freguete A freguete Também Também Livro Livro Deixei Deixei Ponto Ponto Bolsa Bolsa Gelo Gelo Bonita Bonita Rico Rico Ler 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 Borda 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 Frango 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 Aluna 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 Cidade Cidade Notícia 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 Até Azul 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 Gritar 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 Borda Borda Frango Frango Aluna Aluna Cidade Notícia Notícia Até Até Azul Azul Gritar Gritar Vrir Vrir Park 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 Chão 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 Maia 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 Nonre 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 Vistem 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 Golpe 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 De praia De praia De praia De praia De praia De praia Olho 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 Brato 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 Faca 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 Parc Parc Chão Chão Maia Maia No ombro No ombro Vestem 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 Golpe Golpe De praia Olho 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 Brato 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 Faca Faca Ceja 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 Weishe 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 Ceja Baixe Quendo 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 Pobto Pobto Pobre Pobre Experimentares 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Registro 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 Lindo 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 Feliz 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 Contar 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 Ceia 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 Baixa Baixa Quando 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 Pobre Pobre Experimentar Experimentar Fazer compras Fazer compras Registro Registro Lindo Lindo Feliz Feliz Contar Contar Qual 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 Negrao 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 Rádio 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 Pergunt 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 Carta 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 Suco Suco Carne 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 Sobre 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 Qual Qual Negrau Negrau Rádio Noite Noite Pergunte Pergunte Carta 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 De outros De outros Suco 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 Carne 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 Sobre 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 Bicicleta 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 Acima 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 Largo. Largo. Paz. 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 Perto. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Grosso. 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 Calça. 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 Isto. 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 Prática. 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 Bicicleta. Bicicleta. Acima. Acima. Largo. Largo. Paz. 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 Por sorte. Por sorte. Grosso. Grosso. Calça. Calça. Isto. Prática. Prática. Guarda-chuva. 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 Prata. 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 Ultim. 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 Legal. 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 Cama. 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 Balão. 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 Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Senhora. 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 Estrava. 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 Fim. 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 Guarda-chuva. Guarda-chuva. Prata. Prata. Último. 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 Legal. Legal. Cama. Cama. Balão. Balão. Me diz. Me diz. Senhora. Senhora. Estrada. 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 Fim. Fim. Verão. 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 Conjunto. Conjunto. Tchau. 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 Tchau Concertar 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 Mesmo 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 Tempo 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 Queijo 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 Corpo 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 Dominária 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 Rosa 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 Verão Verão Conjunto Conjunto Tchau Tchau Consertar Consertar Mesmo Mesmo Templo Templo Queijo Queijo Corpo Corpo Dominária Dominária Rosa Rosa Aldeia 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 Mãe 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 Cân nhau Cân nhau Caminhão Boa 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 Com fome Com fome Con fome Con fome Con fome Enel 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 P P P P P P P P P Sexta 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 Teto 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 Meio 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 Caminhão 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 Boa Boa Com fome 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 Blitz Blitz Teto Teto Viver 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 Gravata 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 Arquiris 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 IC 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 Cortina 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 Aeroporto 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 Casaco 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 Peixe 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 Alta 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 Aeroporto 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 Gravata Arco-iris Arco-iris Ic Ic Cortina Cortina Aeroporto Aeroporto Casaco Casaco Peixe Peixe Alta Alta A A Classe 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 Navio 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 Dicionário 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 Desperdício 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 Linha 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 Grupo 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 Fiume 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 Escova 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 Outono 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 Precisar 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 Classe 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 Navio Navio Dicionário Dicionário Desperdício Desperdício Linha 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 Grupo 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 Filme Filme Escova Escova Outono Outono Precisar Precisar Obrigado 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 Hamburger 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 Comer 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 O Quieto 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 Tozinho 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 Nome 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 Despertar 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 Ovelha 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 Dólar 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 Obrigado Obrigado Hamburger Hamburger Comer Comer Ou Ou Quieto Quieto Pauzinho Pauzinho Nome Nome Despertar Despertar Ovelha Ovelha Dólar Dólar Urso 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 Mulher 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 Jogos 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 Cabeça Alongo 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 Piquenique 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 Juntos 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 Plano 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 Empurrar 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 Fora 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 Urso Urso Mulher Mulher Jogos Jogos Cabeça Cabeça Alongo 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 Piquenique Piquenique Juntos Juntos Plano 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 Empurrar 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 Fora 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 Debaixo 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 corre, 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 pera, pera, pera corfinho, 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 vanha, vanha, vanha. História 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 Olavo Olavo Período de Férias Cinzento 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 Soltar 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 Pera 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 Colfinho 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 Venha 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 História 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 Olavo Olavo Período de Férias período de férias cinzento cinzento soletrar soletrar puxar 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 próximo 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 perder 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 se fresco 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 visita 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 caixa 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 fita 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 do 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 filha 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 mil 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 vi lim Fresco Visita Visita Caixa Caixa Fita Fita Do Do Filha Filha Mil Mil Mesa 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 Gostar 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 Cansado 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 Problema 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 Sala 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 Escolher 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 Fora 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 Neve 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 Tampa 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 Trabalhos 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 Mesa Mesa Gostar Gostar Cansar Canses Cansado 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 Escolher. Fora. Fora. Neve. Neve. Tampa. Tampa. Trabalhos. Trabalhos. Casa. 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 Alto. 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 Dos. 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 I. 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 Joalho. 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 Tulipa. 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 Aze. Aze. Eguart. 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 Aguarde Volta 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 Sujo 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 Casa Casa Alto Alto Doce Doce I I Joelho Joelho Tulipa Tulipa Azé Azé Aguarde Aguarde Volta Volta Sujo 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 Mês 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 Tietُ TietÚ 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 Questão Abaixo 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 Motor 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 Longe 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 Espelho 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 Sentir 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 Leão 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 Tornar-se 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 Mês Mês Pressa Pressa Questão 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 Abaixo Abaixo Motor Motor Longe 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 Espelho 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 Sentir 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 Leão 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 Tornar-se 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 Lançar 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 Manteiga 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 Cavalo 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 Diversão 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 Futebol Ftbol 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 Rapidu 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 Chá 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 Banulho 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 Qualquer 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 Excitar 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 Cavalo Cavalo Diversão Diversão Futebol Futebol Rápido Rápido Chá Chá Banulho Banulho Qualquer Qualquer Excitar Excitar Minuto 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 Leite 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 País 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 Rua Tia 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 Castanho 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 Profundo 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 Selva 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 Nós 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 Pato 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 Minuto Minuto Leite Leite País País Rua Rua Tia Tia Castanho Castanho Profundo 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 Selva 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 Nós 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 Pato 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 Galinha 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 Esperar 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 Vejo 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 Responda 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 Jovem Sveir Sveir Esquerda 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 Estar 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 Terminar 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 Batida 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 Galinha Galinha Esperar 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 Vejo Vejo Responda Responda Jovem 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 Sveiro 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 Esquerda Esquerda Estar 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 Terminar 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 Batida Batida Atrás 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 Esvaziar Esvaziar Nariz 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 Em Palavra 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 Tarde 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 Exercício 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 Exemplo 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 Luva 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 Vegetal 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 Atrás Esvaziar 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 Nariz Nariz Em Em Palavra Palavra Tarde Tarde Exercício 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 Exemplo 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 Luvão 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 Vegetal 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 Que 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 Out 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 Swirl Choro 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 Cozinhar 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 Gastar 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 Bolo 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 Pared 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 Tiro 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 Contagem 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 Árvora 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 Alto Alto Choro Choro Cozinhar Cozinhar Gastar 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 Bolo Bolo Pared 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 Tiro 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 Contagem Contagem Árvora 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 Banco 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 Equipe 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 Olá 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 Acontecer 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Vezes Pesado 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 Aniversário 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 Diário 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 Lição 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 Tigela 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 Banco Banco Equipe Equipe Olá Olá Acontecer 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 Pesado Pesado Aniversário Aniversário Diário Diário Lição 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 Tigela 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 Dormir 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 Fechar 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 Loja 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 Desculpa 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 Faço 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 Lento 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 Interruptor 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 Fruta 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 Forma 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 Comprar 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 Dormir Dormir Fechar Fechar Loja 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 Desculpa 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 Fazo Faço Baixo Faço 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 Lento Lento Interruptor Interruptor Fruta Fruta Forma Forma Comprar Comprar Sopa 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 Através 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 Sair 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 D 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 Creme 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 Quente 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 Café 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Famoso 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 Através. Sair. Sair. D. D. Creme. Creme. Quente. Quente. Café. Café. Em breve. Em breve. Famoso. Famoso. Eu vou. Eu vou. Esperança. 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 Faz. 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 Para. 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 TIGR 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 DUQUÉ 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 DANÇA 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 ILL 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 MARAVILHA 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 FÁCIL FRACO ESPERANÇA FAZ FAZ PARA PARA TIGRE DO QUÉ DO QUÉ DANÇA DANÇA ELE ELE MARAVILHA MARAVILHA FÁCIL 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 FRACUM FRACUM COPUM 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 NOTA 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 VEM VEM BRAÇO 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 PLACA 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 DIFÍCIO DIFÍCIO MAR 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 COZINHA 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 Hora Crescer 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 Copo Copo Nota Nota Vem Vem Braço Braço Placa Placa Difícil Difícil Mar Mar Cozinha Cozinha Hora Hora Crescer Crescer Morango 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 Mundo 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 Ano 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 Con 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 Calendário 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 Veja 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 Facto 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 Macaco 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 Temporada 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 Tambor Tempor 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 Morango Morango Mundo Mundo Ano Ano Com Com Calendário Calendário Veja 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 Facto Facto Macaco 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 Temporada 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 Bebida Toque 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 Exposição 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 Pescoço 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 Canto 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 Chuva 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 Encontro 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 Desenhar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Mente, breve, 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 bebida, bebida, toque. Toque, exposição, exposição, pescoço, pescoço, canto, canto, chuva, encontro, encontro, desenhar, desenhar, o suficiente, o suficiente, greve, greve, pegue, 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 sim. Sim, sim, sim. Estranho. 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 Melão. 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 Machucar. 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 Forte. 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 Introduzir. introduzir 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 virar 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 limitas 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 lago 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 Pega Pega Sim Sim Estranho Estranho Melão Melão Machucar Machucar Forte Forte Introduzir Introduzir Virar Virar Limitar 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 Lago Lago Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Hoje 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 Uralha 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 Dinheiro 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 Grande 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 Irrave 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 Polícia 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 Circo 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Laranja 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 Em linha Rita Em linha Rita Hoje 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 Orelha 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 Dinheiro 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 Grande 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 Errave 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 Polícia 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 Círculo 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 Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Laranja Laranja Botão 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 Apreciar 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 Café da manhã Somente 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 conversa, 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 oeste, oeste, oeste. Oeste, festa, 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 maio, maio. Meio, meio. Sico. 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 Transportar. 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 Botão. Apreciar. Apreciar. Café da manhã. Café da manhã. Somente. Somente. Conversa. Conversa. Oeste. Oeste. Festa. Festa. Maio. Maio. Seco. Seco. Transportar. Transportar. Visões. No. Oeste. Come. Vamos. Vamos. Obrigado.